Vamos ver agora como funciona o ISNU, uma empresa do ramo atacadista. Nosso processo logístico, ele se inicia na cadeia de recebimento fiscal. Então, nesse momento, a gente tem um confronto entre o pedido que a empresa fez com o pedido que o fornecedor está nos entregando. A gente confere produto, quantidade, preço, impostos. Há um processo de ditação dessas notas. É uma aprovação. No momento que a gente comprova que essa nota fiscal está coerente com o pedido que foi feito, há uma aprovação desse pedido. Cria-se um embarque dentro do ISNU. E, a partir do momento que criou-se o embarque, inicia todo o processo de movimentação e armazenagem. Esse processo é dividido basicamente em três etapas. Uma etapa de recebimento físico, uma etapa de estocagem e uma etapa de expedição. A etapa de recebimento. Na etapa de recebimento, nós temos o que a gente chama de busca do embarque e o endereçamento. É um endereçamento automático. O próprio sistema enxerga o produto que está entrando, a quantidade que está entrando, consolida isso em paletes e faz o endereçamento automático naqueles endereços que estão livres. Feito esse endereçamento, entra a equipe de descarga, descarregando os veículos e paletizando cada produto conforme a sua norma. Feita a descarga do veículo em paletes, entra o conferente. O conferente faz a conferência do produto através do coletor de rádio frequência. Então, o conferente lê a etiqueta do código do produto. Cada produto possui o seu código de barra. Ele lê o produto, ele informa a quantidade de forma cega, uma conferência cega. Ele informa a data de validade e faz uma conferência de qualidade do produto. Feito isso, a conferência estando ok, o conferente afixa a etiqueta de endereçamento no palete e entra a equipe de estocagem. A equipe de estocagem retira o palete após o conferido da doca e faz a estocagem no endereço de estoque. Nesse momento, fez-se a interface do recebimento físico com a expedição. Esse produto estando parado na estocagem, ele já está disponível para a expedição. Então, nós temos uma equipe de vendas vendendo, passando pedidos. Nós consolidamos esses pedidos por regiões que a gente atende no mercado. A gente monta uma carga, essa carga é interfaceada para dentro do IS. A partir desse momento, inicia o processo de expedição, que a gente divide em quatro sub-áreas. Uma área de ressuprimento, uma área de separação, uma área de conferência e uma área de carregamento. Então, o ressuprimento, o IS, ele tem um parâmetro, a gente parametriza cada produto e permite que a gente, que o próprio sistema controle o ponto de ressuprimento. Então, cada item, dependendo do giro dele, o sistema tem um parâmetro para aquele item, o momento certo de ser ressuprido. Então, à medida que o pessoal da separação, a equipe de separação, ela vai trabalhando, que o nível de estoque do produto que está no endereço de picking, ele vai abaixando, o próprio sistema controla o momento certo de ser feito o ressuprimento. A partir daí, aparece uma ordem de serviço para a equipe de ressuprimento. E essa equipe de ressuprimento, então, o objetivo dela é manter o quê? Manter os endereços de picking sempre ressupridos, de forma que na equipe de separação nunca falte produto e essa equipe nunca vai ficar parada. Essa equipe de separação, ela trabalha com o coletor, ela faz a leitura de endereço e do produto. Nós temos uma leitura separada de caixa fechada e de fração. Isso permite o quê? Permite uma boa qualidade no nível de separação e uma boa produtividade. O coletor vai mostrando tarefa a tarefa, item a item, para ele ser separado. Então, se ele separa com a caixa, ele tem que ler o código de barra da caixa. Se ele separa com a fração, ele tem que ler o código de barra da fração. Isso permite o quê? Permite que ele não erre. Ou seja, no caso de ele fazer uma separação errada, o coletor bloqueia naquele momento. Com isso, dá para ele uma boa condição de produtividade e uma boa condição de qualidade. Feita a separação, esse pallet separado é alocado na linha de despacho. Esse pallet entra no processo de conferência, a equipe de conferência confere 100% do volume que está sendo expedido. Feita a conferência, entra a equipe de carregamento. A equipe de carregamento retira cada pallet conferido da linha de despacho e aloca dentro do veículo. E aí entra o processo de carregamento. Esse processo de carregamento é feito baseado em um produto de base, em um produto de... É avaliado a questão do produto frágil, e entra o processo de carregamento carga a carga. Feito o carregamento da carga, esse veículo é lacrado, ele é trancado com cadeado e está disponível para viagem. O processo como um todo de movimentação e armazenagem é isso aí. Desde o recebimento, estocagem e expedição, passando por todas essas etapas que eu posicionei. Outra funcionalidade do WIS é o cross-docking. Isso permite que a gente vinda a operação de entrega também para clientes terceiros. Nós temos uma unidade de negócio logística, a Inova Logística Integrada, que hoje a gente, além de atender a operação do atacado da nossa empresa, a gente atende outros clientes a nível de distribuição e entrega. Então, dentro da área de movimentação e armazenagem, além da operação normal, nossa convencional, a gente hoje opera cross-docking, e estamos iniciando agora com a armazenagem geral.